Depois do incêndio que devastou o parque do antigo IPA no ano passado aqui em Rio Preto, alguns projetos serão desenvolvidos para a preservação do local. Dentre eles, o plantio de 85 mil árvores. O documento será assinado daqui a pouquinho e nós já vamos mostrar aqui em primeira mão, ao vivo. A Larissa Lima está aqui em Rio Preto acompanhando essa cerimônia. Já está aqui dividindo a tela comigo. Boa tarde, Larissa. Quais são os detalhes desse projeto? O que você já conseguiu ter de informação aí? Oi, Leamas. Boa tarde para você, para todo mundo que está ligado aqui no Brasil Urgente de hoje. É isso mesmo. Daqui a pouquinho, às quatro e meia da tarde, aqui no auditório do SEMAI, que é onde nós estamos nesse momento, acontece a assinatura desse projeto para o reflorestamento da área da Estação Ecológica daqui de São José do Rio Preto, mais conhecida como o antigo Instituto Penal Agrícola, o antigo IPA. Fabiano, foram liberados aí pelo Estado mais de um milhão de reais para todo esse reflorestamento, esse reflorestamento que vai acontecer nessa área importante ambiental daqui da região, mas que vai trazer mais informações para a gente, é o assessor ambiental do SEMAI. Luiz, boa tarde. Explica para a gente, então, do que consiste esse contrato e como ele vai funcionar na cidade. Boa tarde, obrigado pelo convite de a gente estar aqui podendo falar mais sobre esse projeto. Na verdade, esse projeto... ...mil mudas é a finalização de um projeto. Inicialmente, o SEMAI, essa contratação, vai realizar um diagnóstico, onde a gente vai poder entender melhor os efeitos da queimada nessa área em específico. Posteriormente, nós vamos também elaborar, a nossa proposta é elaborar também um plano de proteção para essa área, um plano de prevenção de incêndios. E, ainda esse ano, a expectativa é que a gente, no início do período chuvoso, no final do ano, a gente já consiga realizar as estações que são necessárias para essa contratação, para que a gente comece a realizar o plantio de fato, que vai somar uma área de em torno de 50 hectares ali da estação ecológica do Noroeste Paulista. Bacana. E quais serão os benefícios para a nossa região, Luiz? E também, por que o SEMAI que está à frente desse projeto tão bacana? Sim, na verdade, a gente... Existe no estado de São Paulo um fundo, que chama Fundo de Feidro, Fundo de Recursos Hídricos. Esse fundo, ele é alimentado pelas arrecadações relacionadas à utilização dos recursos hídricos do estado, tanto superficial como subterrâneos. O SEMAI é um desses pagadores desse fundo, né? O SEMAI é um dos contribuintes que paga para utilizar os recursos hídricos. Esse fundo, todo ano, disponibiliza um edital, onde são selecionados projetos na região, de acordo com critérios de avaliação, e alguns desses projetos são financiados. O SEMAI foi um... Para reforçar o compromisso ambiental que a gente tem aqui no SEMAI, a gente, então, submeteu esse projeto, num valor aproximado de 1 milhão e 400 mil, e esse projeto foi aprovado. Então, hoje, é a assinatura desse projeto, mas que a gente já vem trabalhando há alguns meses para poder aprovar ele, né? Luiz, muitos prejuízos ambientais com esses incêndios no ano passado, né? Explica para a gente também qual a expectativa de quando esse projeto começa a funcionar na cidade. Sim, infelizmente, a região ali da estação ecológica do Noroeste Paulista, que também fica a floresta estadual do Noroeste Paulista, ela sofreu muito com queimadas. A gente soube que foram mais de 80% de toda a área que foi queimada. Da própria estação ecológica, foram 90%. Então, assim, a expectativa é que esse plantio traga um fôlego para a área, consiga também influenciar a recuperação florestal do entorno, e também trazer uma qualidade ambiental para o município, né? A gente sabe como o nosso município é quente, é calor, tem períodos de seca. Então, é importante, é importante e também a conscientização, né? Em relação aos riscos das queimadas. Luiz, a gente sabe também que a falta de chuvas, né, Fabiano? O pessoal também que está de casa, que está em casa, sabe como a falta de chuvas contribuíram, né? Para que as queimadas fossem cada vez mais constantes no final do ano passado, aqui em São José do Rio Preto, como nós mostramos aqui na Band Paulista. Luiz, quais são as orientações do pessoal que está em casa? A expectativa para esse ano realmente é de chuva, não é de chuva? Muito importante o seu comentário, muito importante a pergunta. Na verdade, o que os meteorologistas estão prevendo é que a gente tem um ano de maior estiagem do que o ano passado. Então, a previsão é de que a gente tem um ano mais seco ainda. Vale frisar que não é só por motivo de incêndio criminoso, por exemplo, que começam incêndios. Existem, por exemplo, o descarte de bituca, de cigarro, a gente sabe que é um exemplo clássico, mas o que poucas pessoas sabem é que o lixo pode gerar fogo. Quando a gente chega num nível de 9% de umidade, como a gente teve no ano passado, e 40 graus, qualquer embalagem de biscoito, qualquer embalagem de bolacha, qualquer caco de vidro, qualquer latinha, serve como superfície para refletir o sol e iniciar um incêndio. Então, assim, é um policiamento que todas as pessoas devem fazer com elas mesmas. mesmo, não descartar lixo, claro, não arremessar bituca de cigarro. Ter cuidado, porque vai ser um ano muito seco, vai ser um ano de muita estiagem, e a gente tem que estar preparado para isso. Luiz, muito obrigada pelas informações. Então, é isso, Fabiano, as orientações na qual o Luiz trouxe, a expectativa, infelizmente, é de um ano seco, por isso cada um precisa fazer a sua parte. Só para a gente entrar um pouquinho em relação ao incêndio que atingiu a estação ecológica no ano passado, Fabiano, o Ministério Público abriu um inquérito para investigar o incêndio. que durou mais de três dias, onde mais de 160 hectares foram totalmente destruídos pelo fogo. E as orientações são muito importantes, principalmente para todo esse restante de ano. Eu volto com você. Valeu, Larissa. Obrigado pelas informações. Larissa, falando ao vivo ali do SEMAI, e vai acompanhar a assinatura desse documento que cria esse projeto para reflorestamento e outras questões importantes relacionadas ao meio ambiente. E já foi feito o alerta com relação à estiagem esse ano. Nós vamos entrar num período de seca a partir de agora e a estiagem promete ser intensa. Isso vai fazer com que a pastagem seque muito. Então, todo mundo tem que ter consciência e responsabilidade. Não é só o incêndio criminoso que destrói. O incêndio involuntário também destrói. Aquela bituca de cigarro que é jogada pelo motorista que está ali em uma rodovia, joga as margens ali e causa um incêndio tremendo. Então, vamos ter responsabilidade e consciência. Outras informações a respeito desse projeto, você acompanha ao longo da programação da Band, no Band Cidade, Band Cidade 1ª edição, Band Cidade 2ª edição. E aí, pessoal, antes de sair do vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação, comenta o que você achou, dá aquele joinha especial, combinado? Um abraço!